No Vale do Mucuri, a Delegacia de Crimes Cibernéticos de Teoflotone deflagrou a Operação Filho Espúrio. Dois mandados foram cumpridos em cidades do estado de Goiás, decorrentes de crime de estelionato. O Fão Antônio Pesso está chegando com informações. O Balanço Geral de hoje está permeado aqui de operações, Fão Antônio. Você vai falar de Filho Espúrio. O que é isso, hein? Boa tarde. Boa tarde, Henrique Palmeiras. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Henrique Palmeiras, a gente tem falado ao longo dessa semana sobre as ações da Delegacia de Crimes Cibernéticos em Teoflotone na apuração de crimes aplicados feitos através de aplicativos de mensagem. Como é que funciona essa situação? As quadrilhas, elas aplicam o golpe através de aplicativos de mensagem ao se fazer passar por filhos e acionar, consequentemente, os pais perderem dinheiro. Então, primeiro, a primeira ação foi na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, onde um casal foi identificado. E, na sequência, a delegacia, a equipe comandada pelo delegado Washington Souza Filho, foi até as cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, no estado de Goiás, evidentemente, com o apoio do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Civil, do estado de Goiás, para identificar mais pessoas envolvidas. Então, o esquema funciona da seguinte forma. Lá foram identificadas três pessoas. Na residência dos autores foi confirmada a identidade. Um deles possui passagem por tráfico de drogas e, além de crimes de estelionato. Cinco celulares utilizados na prática de crimes foram apreendidos. Quatro máquinas de cartão, equipamentos eletrônicos, cartões bancários, relógios importados. E, além dos levantamentos, descobriram também que os autores atuam com uma empresa... Agora, presta atenção, né, Conécio? Por isso que se chama crime organizado. Não era só simplesmente aplicar golpes através de um telefone com vários chips. Por exemplo, lá em Betim, descobriram telefones, aparelhos telefônicos e 96 chips de celular diferentes para aplicar os golpes. Olha a dificuldade que a polícia tem de rastrear todas essas ligações e essas ramificações. Mas essa quadrilha tinha simplesmente, você sabe o que, Nicomécio? Um call center. O que é call center? É praticamente uma empresa, é uma empresa, era uma empresa que tinha vários atendentes, várias pessoas que trabalhavam. E a missão dessas pessoas era aplicar golpes, inclusive Nicomécio. Presta bem atenção, com metas mensais de conseguir aplicar os golpes. Presta bem atenção. Então, tudo isso foi desbaratado. Esses cidadãos, evidentemente, essas três pessoas foram levadas para a delegacia, esse material foi apreendido e a operação não para por aí não, Nicomécio. Quem sabe na segunda-feira a gente traz mais um capítulo dessa ação, essa saga da delegacia de crimes cibernéticos de Teoflotoni em outra cidade do país, na caça a esses cidadãos, enfim, tem que falar cidadãos, que estão envolvidos em aplicar golpes com as pessoas. E só mais um detalhe, Nicomécio, pessoas também têm que colaborar, né? Hoje chegou uma ligação, uma conversa mais estranha, é meu filho, que não sei o quê, desconfie. É ou não é, Nicomécio? É, tem que desconfiar, é o que a gente vem falando aqui de golpe nessa semana, né? Não ficar dando sopra pro azar, é isso que fala, né? É, mas a gente tem que falar aqui do ponto de vista dos que estão sendo procurados por cometerem esse crime, né, Santana? Infelizmente, né? Infelizmente, como é que as pessoas vão pra esse caminho de estelionário que saem avacalhando a vida de todo mundo, né? Não, e ficam batendo aí, rapaz, de carrão, de não sei o quê. É, é porque sabe que na hora lá de submeter o processo criminal, a pena é curtinha, não fica preso. Obrigado, viu, Fantônio Pessoa?